Passa aqui mais tarde, hoje não tá fácil Só me traga flores, sabe que eu relaxo Deixa eu ficar em cima, você fica embaixo Agora me olha, deixa que eu encaixo Então pode encaixar que eu não vejo problema nenhum disso Tudo aqui em cima de mim Só em mais ases, outra me bater com o bumbum Por senão tu podia ser miss Gabi, fica comigo só mais uma vez Como o que dá pode ficar de três Se daqui a pouco eu tenho que ir lá, mas vou lá Pensando no que a gente fez Vou mesmo, menino, vai mesmo pensando Quem sabe a gente faz o novo Eu tenho tão pouco tempo livre pra gastar Na minha cama com o cara mais novo Sinto que é tua, menino e falo Sinto que é bravo, eu fico na tua casa E não aproveita esse tempo comigo Não é qualquer um que bate na minha mão Passa aí mais tarde, já sai de casa Vou te levar flores, sei que te relaxar Pode ficar em cima, vou ficar por baixo Mas fica tranquila, sabe que eu encaixo Passa aqui mais tarde, hoje não tá fácil Só me traga flores, sabe que eu relaxo Deixa eu ficar em cima, deixa eu ficar em cima Deixa eu ficar em cima, você fica em baixo Agora me olha, deixa eu ficar em caixão Pode jogar na minha cara, tô duro, mó cara Te juro, mó cara de querer na vela Tá pegando, sendo uma vela que te deixa Só me traga, tô duro, mó cara, tô duro, mó cara Só me traga, tô duro, mó cara, tô duro, mó cara Passa aí mais tarde, hoje não tá fácil Só me traga flores, sabe que eu relaxo Deixa eu ficar em cima, você fica em baixo Agora me olha, deixa eu ficar em cima Já é